Vamos começar com a informação ao vivo pra você. A gente traz mais um desdobramento daquela confusão envolvendo o STF e Elon Musk. A Starlink, empresa do empresário, Elon Musk recuou e disse que vai bloquear o acesso ao X aqui no Brasil. A empresa havia sinalizado anteriormente que descumpriria a ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para suspender o acesso à rede social, que também pertence a Elon Musk. Eu vou falar ao vivo com a Lohane Castro, ela tem mais detalhes, vai explicar um pouco mais sobre essa confusão aqui pra gente agora. Lohane, bom dia. Bom dia, Wilker, bom dia a você que nos acompanha. O provedor de internet por satélite do bilionário Elon Musk mudou de ideia e já começou a cumprir a ordem de bloqueio do X no Brasil, que também faz parte do mesmo grupo de empresas que Elon Musk tem. No domingo, a empresa disse que só iria suspender o acesso dos usuários se os recursos fossem desbloqueados pela justiça. O bloqueio de 2 milhões de reais das contas da companhia foi determinado por Moraes, em razão do descumprimento de uma série de ordens judiciais pela rede social X, que não tem mais representantes no Brasil. A decisão do ministro foi disparada no último dia 24 e a Starlink foi notificada no dia 27. Porém, ontem a Starlink disse que mudou de ideia e irá cumprir a decisão de bloquear o X no Brasil. Esse processo está em andamento, segundo informou a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O bloqueio do X no Brasil foi determinado também pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou que as operadoras tirassem a rede social do ar por não indicar um representante legal no Brasil. Na nota da empresa, eles informaram que, independentemente do tratamento ilegal dado a Starlink, no congelamento de nossos ativos, estamos cumprindo a ordem de bloquear o acesso do X no Brasil. Essa frase foi publicada no próprio X, que agora somente outros países têm acesso, no Brasil não temos mais acesso, e é uma fala da empresa, da Starlink, que acredita que está recebendo um tratamento ilegal. A Starlink disse ainda que iniciou um processo legal na Suprema Corte dos Estados Unidos, onde a empresa tem sede, explicando a ilegalidade, segundo eles, grosseira de ordem de morais, que congelou as finanças da companhia aqui no Brasil e impediu de realizar transações financeiras pelo país. O presidente da Anatel, Carlos Baigori, chegou a dizer que a empresa poderia perder a autorização para operar no Brasil se não cumprisse a determinação judicial. Então, a partir de hoje, já está sendo cumprida. Como já foi explicado anteriormente, Wilke, esse processo de suspensão da rede social é um pouco demorado, pode levar até 10 dias, então eles, em alguns aparelhos, talvez que já usem a Starlink, já pode estar bloqueado hoje, se não, vai ser bloqueado ao longo da semana. Lembrando que o STF estabeleceu multa de 50 mil para pessoas e empresas que acessarem a rede social por outros meios, usando o VPM, que é um decodificador, para conseguir acessar esse X, essa rede social. Então, tem que cumprir a determinação da justiça. Wilke? Perfeito, Lohane. Obrigado pelas informações. Até mais. Sim Why